Pessoal, dá uma olhada na cesta que eu ganhei da Balduco e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que tem nessa cesta da Balduco E aí eu queria que vocês deixassem no comentário se todas as cestas são iguais, tá bom? Tipo, se tem coisa diferente, se você abriu a sua e é diferente, beleza? Então tá aqui ó, ganhei da firma cesta da Balduco, nesse Natal aqui agora Então vamos lá De cara já tem aqui muita guloseima Nós temos waffles Waffle Olha aqui Isso aqui cara, é sensacional Biscoito e champanhe, tá vendo? Nós temos maisena, bolachinha maisena Você na sua cidade, você fala bolacha ou biscoito? Eu falo bolacha Eu sei que é biscoito, mas eu falo bolacha Tá aí ó Cooks Acabei de comer um Cooks Entendedores entenderão Aqui nós temos goiabinha Isso aqui também é muito bom Goiabinha Ou esses bolinhos são bons, hein? Nossa, acho que vou demorar um mês pra comer isso aqui tudo Olha só que delícia Meu Deus do céu, quanta coisa gostosa Olha aqui Meu Deus do céu Mais Cooks Acabei de comer um Cooks Aqui nós temos Olha aqui Cooks também Só que esse daqui Esse é Cooks tradicional Não, esse é de chocolate Olha quanto whey Pão de morango Ah, agora que eu me liguei Aqui Esses são bolachas recheadas Aqui nós temos O que é isso? Meu Deus do céu Pão de mel Ah não Pão de mel não Meu Deus Esse é o mais gostoso De todos Obrigado Obrigado Vandaria Veículos Aqui nós temos Torradinha Claro Clássica, né? Isso aqui é top demais, hein? Torradinha da Balduco E Por último Os deliciosos Panetones Esse é um chocotone Na verdade Esse daqui é um chocotone Tá vendo? Da Balduco E Nós temos aqui Por último Ah não Tem mais duas aqui Tem mais dois wheyfuls aqui Um Chocotrim E o outro Um Chocolate E aqui nós temos Um panetone Delicioso Panetone Da Balduco Beleza? Então Essa é a cesta Se você tem dúvida Como é a cesta De Natal Da Balduco É assim Tem um panetone Vem dois Dois panetone Dois wheyful Uma torrada Dois wheyful desse aqui Um pão de mel Aqui tem Uma bolacha recheada Uma goiabinha Cadê os cookies? Três cookies Uma bolacha champanhe Mais uma recheada Cadê? Cadê o parzinho dessa? Não tem? Tem aqui, ó Parzinho dessa E uma bolachinha Maisena Beleza? Tudo isso é o que tem Na cesta Da Balduco Desse ano Beleza? Então É isso aí Resolvi compartilhar com vocês Tá tudo aí Valeu Se inscreve